O Paulo é carreteiro, tem mais de 50 anos. Poderia ter tomado a vacina há mais de um mês, mas não conseguiu. A maratona veio em boa hora. O motivo é trabalho, correria. Não tinha tempo? Tempo. A fila percorreu quilômetros, mas estava rápida. Quem chegava de carro, moto e até de bicicleta pôde ser imunizado. 6.500 pessoas foram vacinadas durante a maratona. Outros 8.000 moradores estão agendados para receber o imunizante hoje e amanhã. É uma corrida que surte efeito. Metade da população da capital já tomou a primeira dose. Estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui desde as 4 da manhã esperando para a vacinação. Chegamos, era 5 e meia da manhã e graças a Deus a oportunidade chegou para ela tomar também. Aproveitar para parabenizar a iniciativa do governo de fazer uma atividade dessa. Para que todos possam ter a mesma oportunidade.